O que é que eu falo? O que é que aconteceu com todas as equipes que chegaram um segundo no Mundial? Alô, assista o documentário aí, cara. Não, não, você quer que eu falo? Não, 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 assista o documentário aqui. Não, eu posso contar o que acontece com todos os top 2. Que é isso? Me filmou dormindo, boy, filho da f***. E de fato, a nossa jornada é antiga, velho. É uma maldição, Matias, você quer que eu conto? Ah, vou pausar o vídeo aqui, vai. Vai, vai, pausar, pausar. Matias, todos os times que pegaram top 2 no campeonato seguinte morreram na fase de grupos. Todos, sem falta. Mas depois ressurgiram e ganharam a Champions? Sim, ressurgiram do último lugar e ganharam a Champions. Quem? Meu exemplo. Ah, aquele time verde lá, Loud. Caralho mesmo, cara, caralho. Incrível, mano. Incrível, incrível. Um. Associação de formar. A única coisa que fizeram. Um. 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 Um.